Olha, você de São Paulo, grande de São Paulo, você vai comprar seu colchão? Eles vão entregar em até 48 horas na sua casa com frete grátis, demais localidades, vale a pena você entrar em contato aqui na 3C Colchões, na sua casa de campo, casa de praia, nesse final de ano, na medida que você precisar, inclusive medidas especiais. Tem o baú, que é um grande, grande show aqui de vendas pra você. Maior profundidade do mercado, ele era 12 de 95, agora é 12 de 59,90. Uma excelente opção aqui pra você guardar as coisas. Vamos falar de cabeceira, tem várias cabeceiras, mas tem essa aqui, ó. A partir de 10, de 24,90, Igor. E o colchão, casal, tá precisando? Pronto, achou. Esse colchão tava 2,790, agora 1,395. E o seu colchão usado, ele tem 100 reais de desconto a mais aí na compra de um novo colchão. Ou seja, você nem precisa trazer aqui na loja. Quando eles for levar um novo, já retira já usado, você tem 100 reais de desconto na compra de um novo. Ó, breve, duas lojas no Largo do Rouge e também no Centro de São Bernardo. E aqui na Avenida dos Estados, em Santo André, número... 3, 8, 8, 5. 3C Colchões. Certeza de compra certa. Manda o WhatsApp que tá passando pra você aqui. Vem.